Bora, Tutu! Bora, Manelzinho! Amo dos ledes! Bora, meu patrão, Tiago do Gol! Vê assim, vê assim, vê assim, ó! Carolina foi no chão É o forró com pagode e mistura no paredão Quando o vulcão subiu, Manoel, vai! Carolina vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai Bora, bração, bora, bração! Em nome de Pierotti, Produções Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Ela acende o fubeirão É o forró com pagode e mistura no paredão Quando o vulcão subiu, Carolina Vai no chão Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Ela acende o fubeirão Mas é o forró com pagode e mistura no paredão Quando o vulcão subiu, Carolina Foi no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Vai no chão, Carolina Bora, meu secretário de cultura Alexandre Lima Bora, meu querido vereador Beio do Alves O César Garantino em nome de Piarate Produções Sacamação aí, tá na CD, tá no Rio, vai Bora, Manoel, bora, Manoel Se ao menos tu fizesse tua parte Não brincasse depois de perder E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Quando minha mente vai te acabar Tu aparece com o vestido certo Você longe dessa, me embriagar, me usar Tá brincando, vai resmissar nesse teu beijo E o 31 de fevereiro Dá-me quando vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Dá-me quando vou te desviciar nesse teu beijo E o 31 de fevereiro Dá-me quando vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Quando minha mente vai te acusar Tu aparece com o vestido certo Você longe dessa, me embriagar, me usar Dá-me quando vou te desviciar nesse teu beijo E o 31 de fevereiro Dá-me quando vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Dá-me quando vou te desviciar nesse teu beijo E o 31 de fevereiro Dá-me quando vou te arrancar do coração E tu cai neve Para o vestido, para o vestido Sucesso garantido, botei-se no forró Agora pode chegar pra perto Tá só começar Bora dançar, meu misericórdia E nota secretária de comunicação Nossa amiga Meire Souza Secretaria de Assistência Social Laiana Abril Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou De alugar um barraco Até ontem à noite Fizem mamou na rede Só tinha o armador e as paredes Tômo juntando agora Tômo comprando as coisas Tô ganha geladeira Com a cama que eu comprei na OMX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Parcerá, mano Meu colchão dá orto bom Agora ficou bom Agora ficou bom Parcerá, mano Meu colchão dá orto bom Negócio bom Negócio bom Para o meu patrão Edu Produções Tômo juntando agora Tômo juntando agora Tômo comprando as coisas Tô ganha geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Parcerá, mano Meu colchão dá orto bom Agora ficou bom Agora ficou bom Parcerá, mano Meu colchão dá orto bom Agora ficou bom Passa, mano Parcerá, mano No meu colchão da ortopo Oh, negocinho O porrozinho tava bom demais Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Cheguei no bagoteio, amiga pra dançar Se requebrando o ponto pra gerar O porrozinho tava bom demais Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Renato de Prefeitura, policial do meu rolobal Meu perfeito, Ricardo Bura Cheguei no bagoteio, amiga pra dançar Se requebrando o ponto pra gerar O porrozinho tava bom demais Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Cheguei no bagoteio, amiga pra dançar Se requebrando o ponto pra gerar O porrozinho tava bom demais Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Abraçando ela Penélope charmosa Parabéns, Penélope Oh, chama na pressão, olha que chama no piseiro Essa banda é estourada Se liga só Suígui no cantor e na pegada do porro Niki fica parado, se quer porroto aqui A pressão nessa banda, engapula o doidinho Toca no baredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o povo dançar Niki fica parado, se quer porroto aqui A pressão nessa banda, engapula o doidinho Toca no baredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o povo dançar Se liga aí no solo que faz o povo dançar Bora meu Marcelo Dudu Vamos Edu Edu por Roseto, tamo junto Bora Marquinhos, bora Marquinhos Parabéns, Jão Vitor E essa banda é estourada Se liga só Suígui no cantor e na pegada do porro Essa banda é estourada Se liga só Suígui no cantor e na pegada do porro Niki fica parado, se quer porroto aqui A pressão nessa banda, engapula o doidinho Toca no baredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o povo dançar Niki fica parado, se quer porroto aqui A pressão nessa banda, engapula o doidinho Toca no baredão pra galera escutar Se liga aí no solo que faz o povo dançar Eita meu garotinho! É uma sozinha, vem! Ela faz amor o seu sol Óbico, meu psicológico Ela não sai da minha mente Uma sua que cadeia diferente Vem pra minha cama, canta na maldade, vou pôr tudo a fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombosim Vai, me lame todir, vai, me lame todir Eu quero ser o seu pirulite Vai, me chupar todir, vai, me chupar todir Eu quero você todinha pra mim Ela faz amor gostoso, sustenta, vai, pode comer psicológico Ela não sai da minha mente A sua que cabe é diferente Vem pra minha cama, canta na maldade, vou pôr tudo a fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombosim Vai, me lame todir, vai, me lame todir Eu quero ser o seu pirulite Vai, me chupar todir, vai, me chupar todir Eu quero ser o seu bombosim Vai, me lame todir, vai, me lame todir Eu quero ser o seu pirulite Vai, me chupar todir, vai, me chupar todir Eu quero ser o seu pirulite Eu quero ser o seu pirulite Vem, 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 Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Música 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 Teu cheiro, embregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Bovarde a sua Me demora esquecendo, lagando a minha vida Sabendo que não dá E aí, ó Ele ia esquecer esse amor, pera da puta E só me maltrata, pode, pode, machuca Barilando o jogo, maldiçando esse vaqueiro Só penso no teu cheiro, só penso no teu cheiro Ele ia esquecer esse amor, pera da puta E só me maltrata, pode, pode, machuca Barilando o jogo, maldiçando esse vaqueiro Só penso no teu cheiro Sucesso legal! Lera chegando pra curtir, bate, salvo, morra, meu que será? Bora, meu patrão, Edu Produções Vão tá aqui hoje, as vezes! Vão a mochila do vaqueiro Bora, meu querido amigo Cleide, bora Raimundão Galera, bota a comunicação aí com a gente Cavalo selado Rufo espor, abanão, securral, minha vez é Corá, mora, abasteiro, me trem, descerrado Marca do carro, quero ver o boi de tarde Cavalo selado Rufo espor, abanão, securral, minha vez é Corá, mora, abasteiro, me trem, descerrado Na marca do carro, Dudu O convite do vaqueiro É a letra de tempo Em que em bebê do cargado No boi não fica de pé, JJ Deserra, bota o pensas JJ Em bebê do cargado No boi não fica de pé Se tem bolo, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaquerias Era o peru de madeiro Se tem bolo, eu tô no meio Vaquejando, eu tô no meio Dançando com as vaquerias Era o peru de madeiro Para ler, meu querido Levador Galera, amor, do sítio O povo fez Custinho, bote, serão forró Esse festejo maravilhoso Cavalo selado Lufo espor, abanão, securral, minha vez é Corá, mora, abasteiro, me trem, descerrado Marquê do carro, quero ver O cavalo selado Lufo espor, abanão, securral, minha vez é Corá, mora, abasteiro, me trem, descerrado Marquê do carro, quero ver O convite do vaqueiro É o litro de draco Em que beber o gargalo, no banho fica de pé O combustível no vaqueiro é o litro de draco Em que beber o gargalo, no banho fica de pé Se tem bolo eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaquerias, é o pelo de mantelo Se tem bolo eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaquerias, é o pelo de mantelo O combustível no vaqueiro é o litro de draco Em que beber o gargalo, no banho fica de pé Vamos tirar o vaqueiro, pegar o litro de draco E que beber no gargalo, não vai não ficar de pé E ó quem cai do cavalo, é não te ver Morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber O forró lembrando de você Saudade da burra, ó meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Homem é que chama na bota Em tu minha vida, ó saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego E ó quem cai do cavalo, é não te ver Morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber O forró lembrando de você Saudade da burra, ó meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Homem é que chama na bota Em tu minha vida, ó saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro Teu Galego 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 Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Porque você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Porque você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou e abusou Vai, não volte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure um outro alguém E desejo todo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não volte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure um outro alguém E lhe desejo todo bem Você pra mim não vai fazer falta Chegou o patrão, bebê Alô, Chiquinho, cd Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente Curtir mais tarde Cachaça, paredão Guerreiro e mulher Bora mais uma da fábrica R Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é infolente Portada de divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Luíba, surrei Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei na noite Chama no piseiro Alô meu brother Chiquinho C10 Obrigado pelo presente parceiro Chama Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse rula Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama aqui, Jossilva Sou dos paredões E essa é nossa, hein? R Café E Jossilva Chama Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Por que não gostar de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Por que não gostar de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Estou preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz feliz Quando estou perto de ti Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Não me deixa assim Feliz Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim É isso aí Tchim 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 tch Tiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguiguigu T-T-T-T-Bay T-T-T-T-Bay T-T-T-T-T-Bay T-T-T-T-Bay Tiga, 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 tiga tiga Tchititibéi 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 Tchitititibéi Você ainda está aqui Hoje acordei e o cheiro do café me lembrou você Eu não levantei porque eu só queria te ter por aqui Comigo Voltei a dormir e quando eu dormi eu sonhei com você Então eu sorri porque no meu sonho você estava aqui Comigo Comigo A ficha ainda não cai Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está em mim Você está aqui Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Me faz falta a tua companhia No sorriso de uma criança Na metade daquele perfume Na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Você está na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Me faz falta a tua companhia Me faz falta a tua companhia Haja sentimento bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor Eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração Meu coração não vai te perdoar Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você Bebê Haja sentimento Até agora eu não consegui entender Por que você Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor Eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Você não perde Você não perde Você não perde por esperar Você não perde por esperar Você não perde por esperar